Aqui nós vamos! Eu mal jogo com esse personagem, mas ele é muito forte, muito legal. Eu estou fazendo alguma coisinha ali. Isso aí. Você tem que ir. Cadê? É isso aí, pio. Vai. Aê. Gend aqui do lado. É isso aí. Ah, meu Deus. Estou morrendo. Aê. Destruir o mecha. Opa. Matamos. Nice. Ah, por que fizeram isso, velho? Ai, pedeu. Ai, 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 pedeu. Matar o healer? Não, não vou matar o healer mais. Não, não vou matar o healer mais. Ai, pegou. Nossa, 25%. Você instruir aqui. Você está com a arma de espalda. Vamos! Proteger eles enquanto tudo é, né? Aê, nice. Ui, ui Ah, mano, não acredito Obrigado Legal que ela também tem escudo, né, velho Ela não tem armadura, ela tem escudo Então facilita bastante A recuperação do personagem E aí, grandão Aê, pronto Sem dó O que é isso? Morreu, 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 morreu Aê Pronto, primeira rodada Vencida Vamos pra segunda rodada e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera Estamos de volta aqui Segunda rodada Vamos ver se a gente consegue Já finalizar nessa rodada Pra poder Vencer a partida Opa, vai, gordão Nossa Forte, velho Mais um Nossa, 97 Caralho Muito forte, cara Muito forte Vamos lá Tem dó Aí, cadê, 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 cadê os, cadê os danos? Eu devo estar brilhando muito, velho Correu Nossa, tô Nossa, quase, velho Preciso de cura Nossa, valeu Nossa, valeu, Lúcio Caralho, mano Foi Ficou um 17 de HP Ah, mano Os caras não aproveitaram Tava tudo no mesmo lugar Nossa, uma granada Nossa, uma granada dele é responsável por 30% de aumento de dano Morreu Vem Vencemos, velho Vencemos Certa facilidade aí Mas vencemos tranquilo E, guys Curtiu? Deixa o like É dos seus favoritos E compartilha Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve Pra receber notificações E não esqueça de ativar o sininho É muito importante que você ative o sininho Pra receber notificações Toda vez que tiver vídeo novo Você também pode me seguir Nas redes sociais Então me aviso por lá Que tem vídeo novo Mas Também Comenta outras coisas Principalmente no Twitter Então me siga lá Nas redes sociais São essas que estão abaixo E o link está na descrição do vídeo E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Vejo vocês no próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau